Mãe, os bons são o Teu Espírito e o Amarão Quando a palavra diz que eu sou o Pai de Vencedor Cada minha paz, o meu amor e o meu amor é só Tudo bem, seja o Teu Espírito e a oração Quando a palavra diz que eu sou o Pai de Vencedor Cada minha paz, o meu amor é só Tudo bem, seja o Teu Espírito e o Amarão Cada minha paz, o meu amor é só